Galera, a Nerd Universo tá com um descontão aí maneiro. Se você usar o cupom NERD2015 Você consegue comprar qualquer produto dentro da loja com 25% de desconto. Então, babi nas nossas camisetas! Agora eu fiquei com o vídeo. O próximo presente é da Camila de Sorocaba. Ah, vamos ver! Tem uma caixa de tênis aqui. Eita! Espero que goste. Vamos lá, compartilha, amor. Entra, olha quanto presente tem aqui, ó. Um monte! Bom, aqui primeiro, então, provavelmente vem a carta. Eu vou abrir primeiro o que tá escrito NENHA. Que safada! Presentes, tem uma cartinha escrito presentes, e o que temos aqui? Oh, que da hora! Um desenho aqui, bem bonito, e vamos ver o que parece interessante, ó. Para NENHA, eu dou um bolo. Para o NENHO, uma garrafa, um copo de água. Para a Pix e para a Coreia, para a Melissa, um corredor de morder. Ah, essa aqui eu acho que ela fez um resumo. Dos presentes? É, acho que ela desenhou, né? Estragou todos os presentes. O NENHO estragou toda a sorpresa. Nossa, cheio de durex. Caraca, que coisa bonita que ela fez, NENHA. Olha isso aqui. Nossa! Caramba, que bonita. Ah, se eu fosse professor, se fosse trabalho, falta 10. O que foi? Ah, que não aguardou isso aqui. Tá. O que foi? Tem doce dentro? Um chameirinho de bolo. Um chameirinho de bolo. Nossa, ele que não adora. O que é isso? Uma necessária de bolo? É. Oi, só uma porta-joias. Doce e terapia. Nham, nham, nham. Necessaire doçura. É uma necessaire de bolo. Olha aqui dentro dela, ó. Que da hora. Nossa, eu fiz assim e a minha voz tampou. É. Que lindo, eu amei. Tá bom, né, mãe? Amei. Olha que da hora esse desenho, NENHA. Nesse desenho aqui, ela desenha eu e você montando a árvore de Natal, você pôndo a Melissa em cima da árvore de Natal, o poro dormindo em cima do galho e a Pix querendo morder as coisas. Olha, gente, que da hora. Que bebê lindo. Tá vendo tudinho aí? E desse lado aqui também tem uma outra cartinha. Espero que também tenha um ótimo Natal. Esse é o primeiro Natal que estou todos os dias presente no canal de vocês. Ela tem apenas 11 aninhos. Camila. 11 aninhos não, 11 aninhos. 11 aninhos. Fiz Natal para os Nenho em caixa. Muito lindo essa carta. Muito obrigada, Camila. Agora eu vou abrir o do Nenho. Vamos ver aqui, ó. É um presente. Meu Deus, o que é isso aqui? Viva um presente. Você tem que viver o seu presente. Eu acho que eu vou adorar esse aqui. Se eu viver o meu presente, eu vou ter que virar um boi. O que é? E eu acho que vai ficar com o recalco. Nossa, é o que o Nenho mais ama. O que é? Você é o que está escrito? Glúbio glúbio. Para a sede acabar. Onde é esse? Eu tenho um friquinho? Não é esse? Eu vou ficar tomando o suquinho de inteiro. Não tem suquinho. Vou comprar o suquinho para tomar o dia inteiro. Olha, aí o calorinho não sai. Caramba, adorei. Muito obrigado. Aí agora aqui é o do Chorros. Da Pix. Uma bolinha. Com cheirinho de chiquete. Hum, que terrível. Nossa, é dura. Do poro. Uma outra bolinha com cheirinho de chiquete também. E da Melissa. Uma corda. Melissa, cara. Ah, esse que é um espelho manteio. Nossa, eles vão adorar isso aqui. Eles vão mesmo. Eles vão brincar muito. Muito obrigada, Camila. A gente amou os presentes. Amei os presentes, sério. Muito bom. Bom, esse presente aqui é do Carlos Eduardo. E ele é de Javativa. Maceio. Cara, que é longe. Aperte. Como é? Aqui. Você está vendo isso, amor? Estou. Ele mandou cachorrinhos pequenos. Pequenos chorrinhos. Pequenos chorrinhos. Ele mandou até uma cartinha aqui, toda engriladinha. Meu Deus. Oi, Nenha. Omp, oi, Nenha. Eu acompanho todos vocês. Desde os... Desde 2012. Adoro você, eu, poro. A Pix é a Melissa. Assinado por Carlos Eduardo. E ele aqui, ó. E aqui, ele desenhou a gente um boli. Mais boli. Hum, boli. O próximo presente é de Wesley Vieira de Santa Catarina. Abre. O que é força? Moki. 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 E Pokémon. Tá? Meleque. Vamos ver aqui. Ele mandou uma caixinha aqui, toda rosa. O que que você usa aqui? Aham, essa vai ser a caixinha dos remédios. Que chefeira. Que chefeira. Que chefeira. Que chefeira. Que chefeira. E... Feito com tanto amor, ele deu o Wesley. E eu estou grafando. Ah, foi ele que fez pulseirinha. E eu estou grafando. E eu estou grafando ainda. Muito bacana, Wesley. Obrigada, Wesley. Eu estava precisando de uma caixinha dos remédios. Ou das pulseiras também. Tem muita pulseira. O próximo presente é do Rami Alfrança. Ele é de Porto Velho, Rondônia. Acho que é Rondônia. Vamos ver. Aqui só tem uma cartinha só. E... Querido Ney Ney, eu sei que vocês são gente boa. Eu queria dizer que eu... Quero que vocês tenham um Feliz Natal e um Próximo ano novo. Uhul. E ele aqui, ó. Fez um desenho nosso aqui, bem aqui no cantinho. Ele escreveu um negócio aqui, ó. Parece que ele quer que a gente vá em um evento chamado Kam... 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 Kaminari. Não fui falar. Também não. Bom, muito obrigado. A gente vai ver com você aqui com todo amor e carinho. Todo amor. O próximo presente é da Sofia de Boitucatu, São Paulo. Eu acho que só tem essa cartinha. Só tem essa cartinha. Que bonitinho. Ela colocou um adesivo bem bonitinho. Da Jolie. Você conhece? Sim. Eu sempre queria os caderninhos da Jolie. A minha mãe me comprou da Pantera Cor de Rosa. Mas eu gostei também. Aqui tem um adesivo. Um desenho do Nenho. E um da Nenha. A Nenha toda magrela. E você todo gordo. Ô. Aqui, ó. Nossa, porque é verdade. Olha só. Tô gordo mesmo. Oi, Nenho. Parabéns pelo canal. Vocês continuem assim. Rumo ao milhão. Beijo pra vocês. Da Marina e da Sofia. Muito obrigada, Marina e Sofia. O próximo presente é do Marcos Vinícius. Ele é de São Luís do Paratinga. São Paulo. Nunca ouvi falar em Paratinga. Paratinga. Tinga. Ele fez um trabalho aqui, ó. De desenhos. Olha que da hora. Olha. Kame. 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 Caraca, muito bonitos os desenhos, hein? Parabéns. Tem um talento gigante, hein? Oi, Nenha. Oi, Nenha. Oi, Nenha. Tudo bem com vocês? Ele fez uma intro. Ele tem 12 aninhos. Você tem 12 anos de desenho assim? Pois é, mano. Só a gente aqui, Nenha. Meu mal sem deslizar de Paritinho. E ele pergunta se tá tudo bem com chuvas. Tá, tudo ótimo. Guarda aqui. Muito obrigado, hein? Que talento que você tem, hein, moço? É. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. O próximo presente é da Bialage Beatriz de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ela fez aqui um desenho nosso. Oi, Bonito. E ela fez também. Aqui. Uma cartinha digitalizada, porque nós somos agora da geração, né? E eu tô tirando foto e a Nenha tá fazendo pose de forte. Fortinho de autobus. Olha! Olha! Que isso? Portiche. Ah, pra colocar na geladeira e fazer os... Fazer anotação. Fazer anotação na geladeira. É pra gente escrever na geladeira que tá faltando, né? A gente vai escrever Danone. Danone. Danone, Danone. Só que a gente compra. Que lindo! Caramba, ela falou que assiste a gente nesse primeiro vídeo do canal. Oh! São séries de merca, as pítulas, séries... Então ela gosta muito da gente, né? Porque é pra aguentar aqueles primeiros vídeos. Isso, gente. Eu amendo. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada. O próprio presente é do Daniel Chagas. Ele é de... Virgimaria. Virgínia. Virgínia. Sei lá. Minas Gerais. Vamos ver. Aqui tem um presente, amor. Tem mais coisa aqui. Meu Deus. Uh! O Hortram Burger! E porinho. Porque agora a gente pode abrir um hambúrguer do Tichirinho. Um Tichiracudo. Esse daqui é da Melissa, esse hambúrguer. Esse daqui eu acho que é do Porinho. Do Cristiano Porinho. Aí, mãe. Do Cristiano Porinho. É. É mesmo, né? Pra ele ser... E esse aqui é da Pix. Se a Pix já é mais menininha, ela vai jogar tênis. Tênis. E aqui um tubarão. Que bonitinho, tubarão. O nome é tututututututututubarão. Só os velhos vão entender esse desenho aqui. Porque ele... É, meu. Nem eu entendi. Não é da época de vocês. Não tem a cartinha? Não. Qual é o nome dele? Daniel Chagos. Não tem a cartinha, mãe. Muito obrigada, Daniel. Valeu. Próximo presente é da Isabela do Recife. Do Recife? Do Recife. É de Recife, mãe. De Recife. Oh, duas flores. Oh, que lindas. Flores. Ih, eu desamarrei, mãe. Que bonitas. Lindas flores. E ela mandou... Um boli de óculos. Um boli de óculos. Olha só. Ixi, ó. Ixi, ó. E a cartinha aqui do lado. E manda um beijo. E ela dá um beijo, manda um beijo. Ahn... O nome dela é Isabela Santana. E tem 10 aninhos. Ah, tem 10 aninhos. Que fofa. E ela acompanha a gente desde sempre. Desde sempre. Muito obrigada, Isa. Muito obrigado, Isa. O próximo presente é da Laura Correio. De onde que ela é? Do Rio Grande do Sul. E aqui temos uma cartinha. Parece um pokémon. Cuidado, né? E dentro dessa cartinha tem uma outra coisinha. E dentro dessa coisinha vai ter outra coisinha. Cassino ateresanato, Mônica. O que é isso aqui? Mais pulseirinhas. Fazer um comércio de pulseirinhas. A gente pode fazer. E a gente ganhou uma burboleta. Uma braboleta. Ah, mas uma burboleta não é lá. É de Cassino, Rio Grande do Sul, essa burboleta. Ah, mas tira. Não, Mourinho. Ah, de madeira. É. Que coisa atesanal lá da cidade. Ah, mas a gente veio de pôr um negócio atrás. Que linda. E ela mandou um monte de cartinhas pequenas. Essa cartinha aqui é especial pra Neia. Segura. Essa cartinha aqui é o outro desenho da Neia. Ela só te gosta. Aí pra ela não falar assim, ah, Neia. Ela desenha o Neia e a Neia junto. Oi, Chorros. E também tem um dos Chorros. A Melissa Negrinha e o Polinha Fix com carinha de batata. Ela tem 10 aninhos. Ela tem 10 aninhos, cara. Que carinha, hein? Que fofa. Muito obrigado. Laura. Da Laura. Muito obrigada, Laura. O próximo presente é do Lucas Peixoto, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tá cheio de durex. É uma cartinha feita de durex. Deixa eu te ajudar, velho. Bem, não sei. Não tem mais nada aí. Ele mandou uma foto dele. Ele mandou aqui uma fotinha dele dos amiguinhos dele na escola. Acho que ele digitalizou e imprimiu, né? Uhum. E aí aqui dentro tem nós, uma cartinha. E aqui tem um cartão de Natal, mole. E aqui tem alguma coisa, ó. Fez ano novo. Desejo um Natal de muita luz, um ano novo de muito sucesso para vocês. Mas essa letra não é dele, não, hein? Foi a mamãe dele que fez. Ih, o Lucas também mandou aqui umas dog tags do Wolverine. Olha que maneiro. Muito maneiro. Nossa, dog tags. Muito obrigada, Lucas. Dog tags era pra ser pra ser cachorro, né? E mãe do Lucas, o pai do Lucas. Dog tag era pra ser de cachorro, né? O que é? Tag do cachorro. Tag? É. Dog? Será que chama dog tag mais? Não é sininho de cabeça. Dog tag? Ah, tá. Muito obrigada, Lucas. Bom, então chegamos ao fim dessa maratona. E a gente não pegou nem um vigésimo de vídeos. Um vigésimo? De... Filma, vai lá filmar. Deu 50 minutos de gravação. E a gente pegou pouquíssimas caixas. Porque deu... Nossa, um minuto pra caramba. Olha só o quanto de caixa que tem aqui, hein? Ó. Vocês têm a filha. Cada pilha tem umas 8. Aqui tem mais. Aí tem mais um monte ali escondido. Tem mais pra cá. Ó. Nossa mesa. A gente não tem mais mesa. Nossa mesa é tudo de coisinhas. E tem mais um monte dentro dessa caixa. E tem mais um monte aqui dentro dessa mala. Carinho e amor infinito. Gostaria de muito agradecer a vocês, cara. Isso, tipo, é foda normal. Nunca achei que a gente ganharia tanto presente. Acho que, tipo, o máximo que eu achei é... Ah, a gente vai ganhar, tipo, a quantidade daquela... Sei lá. Não sei. Eu não sei o que falar. Não sei como agradecer a todos vocês. Sério. O carinho de vocês está gigante. Bom, se vocês gostam de vídeos presentes, vocês querem mais vídeos presentes, a gente vai fazer de qualquer jeito. Não interessa. Muito obrigado, carinho, todo mundo. E a gente se vê no vídeo que vem. Com mais um... De onde vem. Tchau. 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 Tchau.